Em nome de GNJ Produções e Eventos, setembro na hoje De saudade que eu tava no baile Estigando no tamborzão Bebido e mulher à vontade Paria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá rotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Que eu tô cheiroso, jujuca no fã Fique jogador De copão na mão, paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copão na mão, paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Mas esfrega, esfrega pro chefão Em nome de VSA Import Em Pânio Grifes, as lojas que me vestem DP Music, GNJ Produções e Eventos Ela quer sentar em cima de... De copão na mão, paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Bateu, bateu, bateu De copão na mão, paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Mas esfrega, esfrega pro chefão De copão na mão, paradinho de cantinho posturadão Mas joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Oh, 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 oh GNJ Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Obrigado.